O melhor show BR, não, o melhor Zilong BR, o segundo melhor Paquito do Brasil e o sétimo o Sétimo Brasil, os caras estão trio, aí dale hein rapaziada, vou liberar a posse hein, dale aí dale, bora, bora clã, nossa essa partida aqui vai ser bruta hein, 3 top 1 velho, nossa a posse tá liberada, vamos ver, vamos ver hein, vamos ver seu desempenho de tigre hein, Zilong Jungle, Zilong Jungle com emblema de x1, interessante hein, interessante, pra dar Icazão, ver, vamos ver ver isso hein, vamos ver isso já farmou, tá beleza pô, meu time tá afiado hein, gostei do triozão ali hein, nossa, o Paquito já solou um ali, o Master top, dale dale, o XN virou fã, foi isso, dale, é um chuchulha, dale dale mano, tamo junto mano, seja bem vindo, nossa fé, ilumina toda a escuridão seja bem vindo, seja bem vindo vai ser Django aqui hein aqui de base ah, ela me acertou mano, queria flechar pra frente velho tava no nível 1 ainda nível 2 depois da morte vou, é, eu posso fazer, eu vou fazer bota full, vou fazer máscara full, depois eu faço bota, vou fazer a bota de movimentação que eu tô muito lento não dá pra fugir da Lilia né dá o lapo tá ali complicado, complicado família 4 ali cara nossa, pegaram o batismo batismo da da Silvana tá beleza, eu acho que vou dar Bzão hein, cadê meu Zlong, Zlong tá lá no top nossa, ult invertida você viu o que o Chou fez? Aquele combo ali é da hora mano e quando você cai no chão, você dá o dash e flash e ult da hora, da hora beleza, só vamos mascarinha full Chuchuria mano, obrigado Chuchuria pelos donate a Chuchuria tá como um bruto, nossa, logo o lugar riu poder do poder é o que fala é o que fala ok beleza, eu queria andar com o terceiro aqui, mas tá difícil gastou a 2 gastou a 2 o papo tá por aqui cadê o zine zine? tá ali ó Zlonguito dá pra brigar aqui hein chegando, não não amigo, morre não velho chegando mano boa mano tinha esse cara aqui mano é diferente né rapaziada cara, não sei pra onde cara, não sei pra onde cara, não sei pra onde que ele que ele tira? que ele tira? noooosssss Tá meio aqui, tá meio aqui Obrigado pelos combos Obrigado, Jaque Obrigado pelos combos, Jaque Tamo junto, Jaque Tchau, graças Muitas graças Muito obrigado Mas é, eu tô em cana, né? A partida tá boa A partida tá boa Nossa, fugiu ainda Amei deu ataque baixo Foi lá no botinho aqui Put Ah, esse aí não conseguiu chutar Ah, pode sair Ah, vou fazer o imortal de first Fazer o imortalzão Ah, eu fui meia barra já Rapaziada, quem que do chat aí Lembra do... Que o mortal era a defesa mágica Vocês lembram disso ou não? Vocês lembram disso ou não? O imortal era a defesa mágica Pode fazer, pode fazer Pior que os caras não vão vir, né? Ah, mano Ah, mano Não deu certo, família Pô, faltou dano em área ali, hein? Ah, o show só... Nossa Aí o cara teve muita sorte Nossa, rolou, rolou, rolou Nossa, showzão Aí você foi rolado, meu querido Nossa, você viu a play, mano? Mas pensa no cara que teve sorte Foi aquele Ansa O show chutou ele bem na corridinha A corridinha salvou ele Ah, montou um trolo Ai, mas o cara vacilou, mano Nossa, ele foi de base, Z-Long Só o Z-Long, rapaziada Isso, isso, nice Ok, cara, tá ficando forte, hein? É perigoso, dá pra atacar Chegar logo Ah, não Aí morreu, cara My bad My bad, cara O cara tem três top Brasil, velho, no time O Z-Long vai dar IK depois, né? O Z-Long depois ele dá IK Tranquilão Aí já era, mano Vamos lá, andar com o Z-Long aqui Aí anda com o Z-Long, o Z-Long morre Tá, beleza Bora, amigo Isso aí, tigre Isso aí, tigre Vou fazer um domínio de giro Sigam em frente Nossa Boa, boa O cara fugiu Isa ali Fugiu andando O Silvano ficou imune no puxão Dá pra fazer o Lord Vai andar com esse cara aqui Vamos ver Peraí, rapaziada O que vocês estão fazendo, cara? Aí vocês estão dando over, mano Boa, boa, boa Matou Mais um, mais um Isso aqui não faz sentido a briga A gente matou a Silvano Matou a Rotação Os caras tudo no top É a Lord Entendeu? Se você usa pra trampar Usa o Noite 10 Plus, mano Vamos lá Vamos lá Chegará com a maior voz De velho, né Ele tem voz de fumante Ele não tem voz de general Mais longe agora, clã Isso Rapaziada Eu tenho, Camila Isso aí Nice Agora a cauda Deu bom, rapaziada Só sai, só sai Ah, não acredito Nem é Não é possível isso Eu vou mandar, não Eu vou ficar quietinho Aqui na minha Tá bom, tá bom Beleza Quando eu ganho no YouTube Na Nimo Ganho bem A gente vai Nossa, showzão Que eu fiz a play, irmão Salvei ele e nada, pô A pior é que eu salvei mesmo, né A pior é que eu salvei ele mesmo Ele ia bater a passiva do Sete Mares É GG Tá bom Tá bom, deu pra ganhar Tá bom Funcionou Eu queria ter muito controle Chegueira é bom, mano Chegueira é um tanto de proteção, mano Vamos do Tigre e Barrasup Mano, eu tô cansado de tanque mesmo Tempo no jogo de tanque Nossa, mais 10 pontos, mano 10 pontos é alegria, hein Tempo no jogo de tanque 3 assistência GWP Stop BR Carregaram Vem, eu tô ciento O tempo ele fica O tempo ele fica Em E aí